Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim. Gente, hoje é 12 de outubro, dia das crianças, né? E minha sobrinha, que é que tá atrás da câmera aí, ela veio almoçar comigo aqui em casa e passa a tarde comigo, né? E me chamou também pra fazer slime, né? Então vamos ver aí no decorrer do vídeo o que a gente vai aprontar hoje à tarde, né? E a noitinha a gente vai no cinema, minha irmã vai vir aqui pra gente levar as crianças, né? Que eles tão pedindo muito pra assistir. Qual o filme, Luna? Coringa. O Coringa. Então, antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like que a gente gosta, tá bom? Então vem comigo. Então, pessoal, hoje, né, é o dia das crianças, minha sobrinha tá passando o dia à tarde aqui em casa, né? E a gente decidiu fazer slime, né? Com ela, ela vai me ensinar aqui. Já que eu não tenho bebezinha e criancinha mais em casa, só pré-adolescente. E Luna, dá oi, Luna. Aí ela vai ensinar aqui também a fazer, né, gente? Vamos em comemoração do dia das crianças, né? Então, vamos lá aprender? Então, o que é preciso, Luna, pra fazer a slime? Cola. Fala alta. Cola, espuma de barbear. Aqui, ó. É, ativador. Já tá misturado aqui, ela já misturou com água, né, Luna? Água e borax. É água e borax, né? É, corante, tinta, glitter e essa massa aqui, pra ter zanato. É, de EVA isso aqui, não é? É. Nossa senhora. Então, vamos lá, a gente deixa um paninho aqui, caso faça uma bagunça, né? Bora, Luna. Aí você vai fazer qual, Luna? A... Bora. Bora? Bora. Bora. E eu? A Fluffy. A Fluffy. Vamos fazer, como é que é? Começa com a cola. A quantidade que eu quiser? É. Eu acho legal, pessoal, isso aqui. Acho gostoso. Pode colocar mais? Eu acho gostoso fazer, né? É uma terapia pra mexer naquela massinha gostosa. É cola branca, né? Que a gente usa. É. Dá pra ver. Isso. Deixa eu fechar aqui. Vou pra cá. O que mais agora? Você vai usar a espuma de barbear. Então, por flore, né? Por flore? Fluffy. Fluffy. Fluffy, gente. Aí a quantidade... Tá bom? Tá. Então, ó, gente. Mais ou menos essa quantidade aqui. Ela dá um cheirinho bom no final, essa espuma, né, Luna? É. Eu só vou usar isso aqui no final. Tá. Pode ir mexendo? Pode. Uma receitinha aí pra brincar pras crianças brincarem aí em casa, né? É. E é gostoso tá fazendo aí, né? Os pais, com os filhos. O que mais, Luna, que vai agora? Você pode escolher essas cores. Uma dessas cores. Eu quero rosa. Tu vai usar rosa? Não, eu não vou usar corante. Ah, tá. Então eu vou usar rosa. Isso aqui é o corante da cor rosa. É corante o quê? Alimentício. Alimentício, gente. Ah, eu até tenho uns aí, Luna. Alimentício. Dá pra te dar depois. Aí aqui eu vou controlando, né? É. A cor que eu quero. Se eu quisesse desse pink. É pink? É, é um rosa. Ai, que lindo que ficou. Vou colocar mais, gente. Quem gosta de rosa. Ela falou, gente, que isso aqui tudo sai depois da tigela, hein? Olha que rosa bonito que ficou. Que, Mara, vamos aqui. Vai fazendo o seu também. Mas eu vou colocar no final. Um glitter. Ah, e agora vem um glitter, né? Vamos escolher esse aqui. Esse aqui é a estrelinha? É. Vou pegar esse rosê, gente. Olha que lindo esse rosê. É pouquinho? Pode ficar com a cor. Vamos ver aqui. Tá bom. Pode misturar? Pode. Aí eu vou colocar um pouco desse aí. Que tem estrelinha, né? É. Vou colocar esse aqui que tem estrelinha. Vou colocar um. Aqui, ó, gente. Ah, que lindo. Eu vou colocar esse. Cheio de estrelinha. Coloquei. Ah, tá. Ó, que lindo, gente. Aqui, ó. As estrelinhas. Ela vai meio que espumando já, né? Crescendo, né? É. Quando você coloca espuma de barbela, ela cresce. Ah, tá. A minha localiza é mais que. Só ficou pouco brilho. Eu vou colocar mais um pouquinho desse aqui. Eu vou colocar glitter verde. Você vai mexer agora? É. Aí você ativa. O seu. Como é que ativa? Ah, com borax. É, os pouquinhos. Então vou ativar, tá, gente? É, os pouquinhos. Esse aí tá forte. Vou ativar, tá, gente? Isso aqui ela diluiu o borax aqui com água. É... Aí vai colocando o quê? Gotinho, Luna? É, vai colocando. Tá bom? Tá. Ele vai engrossando, né? Sim. Ó, gente. Que bonito aqui, ó. Uma moda aí, né, gente? De slime. Outro dia eu fui em uma papelaria e eu tomei maior susto, porque veio daqueles pós de slime. Veio... Tinha uma barata dentro, né? Eu tenho favor de barata. Barata? É, que tem umas agora que vem com fichinhos dentro. É só mexer, mexer, mexer? É. Aí você vai colocando. Vai acrescentando as partes. Então vamos lá, gente. Ó, aos pouquinhos. Vai colocar mais cola. Aqui. Mas eu tenho que pegar. Ó, aqui mais um pouquinho de cola. A base de tudo é a cola, né? E ela vai dar, acho que é, elasticidade do... Do slime. Qual o ponto do slime, Luna? É assim já ou não? Não. Fica mais durinho? Fica mais durinho. Você que escolhe o ponto dessa slime. Se você quiser ela mais mole, você bota bem pouco. Se você quiser mais durinho, você coloca mais. Mas que não grude na mão. Que brinque, né? É, aí você coloca mais bordas. Mexendo, ela tava toda grudadinha aqui, ó. Já tá soltando aqui, ó. Do... Da tigela aqui, ó. Vou pegar aqui na mão agora. Vai ficar grudando, seu amor. Vai? Por quê? Porque ele tá um pouquinho grudento. Mas não pode ainda, não? Pode. Não, eu não quero que grude, não. Quero mais... Ainda tem que mexer mais? Ainda tá? Não pode grudar, não. Mas não vai grudar? Ah, agora não. Aqui, gente, ó. Isso é uma meleca. O da Luna ainda tá formando aí. Ela falou que com a espuma de barbear... Como é o nome? Fluffy? Fluffy. 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 Que é com a espuma de barbear. Ele ativa mais rápido, gente. Quase que a espuma de barbear já é um ativador. Ah, tá. Tá vendo? O mundo de slime aí, ó. Ah, gente, é tão gostoso isso. É uma terapia, né, ó. Primeira vez que eu faço. Eu te amo. É a primeira vez que eu faço e ficou muito bom. Fica grudento, mas solta, ó, gente, da mão, ó. Eu não tirei da minha aliança. O da Luna... Mostra aqui, Luna, o quanto do teu. Tá começando a pegar. O dela foi sem espuma, ó. Aí tem que ficar mexendo pra ativar bastante. Minhas estrelinhas estão tudo aqui no final da tira. Ó, gente, parece que tá uma meleca, né? Ó, mas solta tudo, ó. É, você tem que colocar mais um pouquinho de ativador. Mas coloca aqui na mão? Pode colocar? Não, né? Pera um pouquinho. Não. Aqui, pessoal, ó. Olha que delícia. E olha aqui os brilhos, ó. O brilho, as estrelinhas, ó. Ó. O da Luna ainda tá pegando ali, ó. Mas o meu já tá, ó, saindo bem da mão. Eu coloquei um tiquinho mais... Voltei pra tigela. E coloquei um tiquinho mais do bórax. Quem não tiver bórax também pode fazer com bicarbonato de sódio e água boricada. Tão ouvindo aí, né, gente? Quem não tiver bórax, bicarbonato de sódio e água boricada. E aí dá a química, né, do ativador ali. Isso aqui é uma terapia aí, ó. O dia das crianças, né, pra você fazer em casa. É gostoso. Pra ficar fazendo com os filhos, né? Só ter cuidado com a solução ali, né, gente? Que não deixa de ser química. E olha aqui, ó. Ficou a massa brilhante. Ó, ela tá pegando. Ó. Brilhante. E as estrelinhas aqui, ó. Tu guarda como, Luna? Eu coloco em um... Um pote que tenha tampa. Hum. Qualquer pote. É plástico, vidro, né? Qualquer pote. Tem que ter tampa, senão ela vai seca. Então tem que ser sempre tampada, gente. Porque ela fica meio unidazinha, mas ela... Ela seca, né? Ó. E é rapidinho, gente. Rapidinho mesmo pra dar o ponto. O dela tá ali branco ainda, mas ela vai atingir ainda por último, né, Luna? É. Tem que ir também tirando esses negocinhos aqui, ó. Quando... Essas linhas aqui. Você já misturou, mas não tem mais... Ah, tá. Ficar bem lisinho, né? É. Aqui, ó. Bem lisinho. E agora é só diversão. Eu tenho que colocar um negócio aqui. Só falta a Luna ativar, ajeitar o dela ali e atingir pra vocês verem o resultado final. Já tem as linhas, né, Luna? Tem que tirar toda essa linha pra ficar bem firminha. A massa tem que ficar bem lisinha, gente. Assim, ó. Aí quando estira, aparece o brilho, ó. Ó, como ela vai caindo, ó. É que eu ainda tenho a linha. Deixa eu pegar esse daqui. Bobopops. Bobopops. São... Não sei se vocês vão... E também tem o clique. São os estalinhos, ó. Ó. Tá vendo esses estalinhos? Isso é o Bobopops. Coloca o seu na tigela agora. Pera aí. Vou ver se você faz o clique. Como é o clique? Aqui, gente, ó. Clique é o barulhinho, né? É. Aqui, ó. Ó. Então fez também o clique. Agora eu vou tirar só um pouquinho mais e menos. Colocar... Muito gostoso, gente. Uma terapia, tá? É uma terapia mesmo. Isso aqui, ó. Porque você acaba exercitando aqui, né? As articulações. Ó, como fica. Que lindo que fica, ó. Ó, o da Luna já ficou pronto. Mostra aqui, Luna. Aqui, ó. O dela. Agora ela vai pôr... Vai tingir. Por enquanto, só tá a cola. Na cor normal, ela cola. Tem um outro, gente, que é feito com cola transparente também. Como é o nome, Luna? É, Clique. Que aí vai... Mas precisa de uns dias, né? Pra... É, pra ficar totalmente clipe. Pra ficar... É transparente, né? É. Artesanato. Ah, ah. Aí vai ficar... A minha vai ficar... Butter, quando eu coloco. Ah, tá. Isso aqui já é tipo um slime. Ó. Uhum. Isso aqui é uma febre, né, gente? Olha só, como é que é? Ela tá com lenhaço. Vou pegar mais. Deixa eu ver aqui. É uma massinha isso daqui. É a massa de EVA, né? É. Agora vou colocar. Agora ela vai misturar o dela, gente, ali, ó. Misturou a massa de EVA no slime atrás pra cair isso. Fica um cheirinho bom, gente, do creme de barbear. E agora, gente, a Luna... Peraí, só pra ver. E agora a Luna tá batendo aqui o chantilly, que é pra fazer... Ela tá me ajudando a fazer aquela torta de banana. Pode dar. Ó. Aqui a Luna tá colocando agora... Pô, pode colocar tudo. O chantilly na torta de banana, gente, que já tem receitinha aí no vídeo. Tô aproveitando que ela tá aqui em casa tarde, né, e ela... Eu tinha umas bananas ali, né? Deixa eu segurar aqui no céu. Tá puxando. Aí eu vou... Tô fazendo aqui com ela pra ela também experimentar que ela não experimentou ainda. Da outra vez, ela acabou não comendo. Pode ir. Agora ela tá porvilhando o cacau 50%, né? Pode pôr mais, Luna, que isso aí tá um sabor bem gostosinho, gente, na torta. Da outra vez eu coloquei o pedaço de chocolate. Mas como eu não tenho, né? Vai ficar só assim mesmo, tá? Isso. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto